Oi meus amores! Mais um vídeo aqui no canal, na Magazine Luiza. Eu vim pesquisar preços e encontrei essa novidade, gente. A Cozinha Luciane tem aéreos com nicho para forno elétrico, micro-ondas. Aéreos com porta basculante, gente. Vem balcão e nessa cor linda que acabou de chegar, R$ 2.299,99. Chegou também aqui, gente, a mesa com tampo de vidro, seis cadeiras, R$ 1.899,99. Essa é Capis Bergen. Tem móveis para sala, quarto, eletrodomésticos, panelas na promoção. Aqui, pessoal, fogão à vista, R$ 999,99. R$ 1.099,10 vezes sem juros. Essa é a Atlas Outing Glass com mesa de vidro. Se você gosta de ver tour nas lojas, pesquisa de preços para economizar, inscreva-se no canal para me acompanhar. E se gostar do vídeo, fico muito feliz quando vocês deixam o like, gente. Isso ajuda muito o canal. Refrigerador Electrolux, 474 litros, R$ 3.899,99. Ele era R$ 4.899, hoje está mais barato. Gente, canta alemão! E olha que lindo, pessoal! Canta alemão, gente, tem também de outras cores. E olha só como fica lindo! Com a mesa posta, aparelho de jantar, com o vazinho. Gente, olha só que lindo! Esse canta alemão, ele está saindo aqui, ó, R$ 1.699,99. Olha, em 24 de R$ 94,95. Seis lugares, tem as duas cadeiras. Sofá, R$ 1.199,00, 3 lugares. Retrato Inreclinável. Gente, mesinha lateral, R$ 279,00. R$ 24,00, de R$ 14,74,00. Aqui tem o Mop, R$ 129,00. Facilita o nosso dia, gente. Vocês gostam de usar Mop? Eu ainda não tenho o meu, mas em breve vou comprar, gente. Sanduicheira, R$ 109,90. É grill. Uma sugestão aí pra presentear as mamães, pessoal. Deixa nos comentários o que você está pesquisando. Se é móveis, se é móveis, eletroportáteis, cama, mesa e banho. Assim a gente pesquisa e compartilha aqui no canal. Tem ferro de R$ 69,90. Hoje eu estou pesquisando na magazine aqui em São Paulo. Me conte aí nos comentários de qual cidade você nos assiste. Fritadeira de R$ 379,90. Gente, tem outras aqui, olha. De R$ 399,00. Tem uma variedade. E essas, aqui é 4 em 1. 12 litros, 1800 watts, vem com acessório. Gente, olha que linda. Ela frita sem óleo, aça, reaquece e desidrata. R$ 1,209,00. Essa é 4 em 1. Tem a 3 em 1, de R$ 1,126,90. Frita sem óleo, aça e reaquece. Vem com os acessórios. Eu vim mostrar pra vocês as opções de fritadeiras. Sugerida por umas inscritas aqui do canal. E vocês também deixaram lá no Instagram o Tia de Tudo um Pouco. Pra mim postar a fritadeira aqui diferente. Essa é com dois cestos. Da Filpo. Se você ainda não nos segue lá no Routinho de Tudo um Pouco. Segue, gente. Assim você fica por dentro das promoções. E do meu dia a dia. Essa é R$ 1.736,90. Airfryer da Filco Dual. Gente, panela elétrica. Essa daqui, olha só da Filco. Com acessório pra cozinhar até legumes. R$ 3,90. Tem a panela de pressão também. De R$ 672,90. Panela de pressão elétrica. Electrolux. Em função refogar. E muito mais. Forno elétrico. 36 litros. Esse é Mondial. R$ 470,90. Lembrando que eu faço tour em outras lojas, supermercados. Pra vocês compararem preços. Aspirador R$ 295,90. Tem outros por aqui. Lavadora de alta pressão. R$ 579,90. Tem vários aspiradores por aqui. Esse é R$ 430,90. Olha a água. Tem da Filco. R$ 545,90. Tem outro aqui da Mondial. R$ 470,90. Mais lavadora de R$ 764,90. De alta pressão VAP. E olha quanta variedade, pessoal. R$ 729,90. Também VAP. Batedeira de R$ 99,90. Tem várias aqui. Panela elétrica R$ 229,90. Pra fazer arroz. Prepara 10 xícaras. E vem com acessório pra cozinhar legumes, vegetais. O que desejar, gente. Mais batedeiras. Gente, tem mais armário de cozinha por aqui. Esse é Nasher. E olha que lindo, gente. Vanileiro também com nicho. Pra colocar forno elétrico e micro-ondas. Aéreos com nicho. No caso aqui, ó. Tem as taças. Mas você pode decorar com tacinhas. Com xícaras. Com vasinhos. Com o que desejar. Antigamente a gente usava aquelas porcelanas. Lembra, gente? Eu ainda tenho algumas. Aqui é R$ 2.799,90. Tem balcão opcional. Esse é R$ 739,90. E esse, gente. R$ 1.340,00. Eu agradeço a todos que nos acompanham. Que tem deixado seu like. Isso ajuda muito o canal. Gente, o seu comentário. Como eu não ganho de loja. Fico muito feliz com a sua participação. Guarda-roupa R$ 1.399,99. E tem a cama. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem duas opções. Colchão casal mais box. R$ 1.399,99. E quem size R$ 1.999,99. Você pode comprar a cama em duas versões. Casal ou quem size. E a cabeceira R$ 599,99. Tanto casal como quem size. Gente, em MDP. Aqui também, gente. Olha. Casal Plumatex mais box R$ 1.099,99. E quem size R$ 1.399,99. Deixa nos comentários o que você está pesquisando. Assim eu gravo nos próximos tours. Cabeceira R$ 599,99. Tem outras cores, gente. Compartilha os nossos vídeos. Pra ajudar alguém a conhecer o canal. Routinho de tudo um pouco. Cômoda R$ 879,99 do Imobili. Tem essa daqui, gente. Olha. R$ 749,99. Com duas portas. Arapaque. Jogo de panelos. R$ 259,90 continental. São antiaderentes. Na cor cobre. Tem vários jogos de panela. Esse é com panela de pressão. Eirilar. Ele é R$ 269,90. TVs. 43 polegadas. R$ 1.799. TCL. AOC. R$ 2.099,43 polegadas. E tem outras aqui também, gente. Olha só. 43 polegadas. De R$ 2.299. Tem essa. De R$ 2.299,4K. E Samsung. 60 polegadas. R$ 3.999. R$ 2.299,4K. Mais um armário de cozinha. É a Luciane. É igual aquela, gente. Que eu mostrei aí no tom cinza. Grafite. Mais em outra cor. R$ 2.299,99. Aéreos e balcão. Tem essa mesa com quatro cadeiras. R$ 1.899,99. Eu agradeço aos inscritos. E se você chegou agora por aqui, seja bem-vindo. 472 litros. Refrigerador continental. R$ 4.199,99. Gente, esse jogo de panela não é tão barato, mas é bem diferente. Nel Flan. R$ 1.204,90 com revestimento cerâmico. Se você tem dessa panela, deixa nos comentários. Eu acho que ela é linda, gente. Essa daqui é Tramontina Monaco R$ 999,90. Aqui tem jogo de panelas para todos os gostos e bolsos. Essa daqui é R$ 994,90. A Nel Flan foi sugestão dos inscritos. E é por isso que eu vim compartilhar. Quando tiver na promoção, eu volto aqui e mostro. Geralmente as de fundo indução são um pouquinho mais caros mesmo. Gente, essa cozinha Nasher, paneleiro com dois nichos para forno elétrico e micro-ondas. R$ 2.299,99. Nasher Realeza. 100% MDF. Forno elétrico de bancada Muller. R$ 659,99. Eu agradeço a todos pelos likes. Isso ajuda muito o canal. Gente, isso quer ajudar ainda mais. Aqui tem um botão valeu demais. Mas a sua principal ajuda, gente, é você comentar, deixar sua sugestão. Isso ajuda muito o canal, pessoal. E é isso, meus amores, que pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça, inscreva-se no canal. E obrigado também pelo like. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.